Escritos Esotéricos, a Sabedoria do Ocultismo da Antiga Índia, de autoria de Subahal, publicação no Brasil pela editora teosófica. Para quem não conhece o autor, ele foi um renomado brâmane indiano, foi um teósofo da primeira geração da sociedade teosófica, conviveu com Helena Blavatsky, inclusive tendo sido cogitado como um possível revisor da sua principal obra, Doutrina Secreta. Era considerado por muitos uma pessoa do mesmo nível espiritual que a própria Helena Blavatsky. Nesse livro, então, temos a oportunidade de conhecer o pensamento deste autor, desse grande ocultista iniciado, e que segue uma linha semelhante ao Advaita Vedanta, a visão da não-dualidade do pensamento indiano. Dica de leitura da editora teosófica.